Música Dr. Marcelo Pedreira, mais uma vez, na janela da Paulista. O Dr. Marcelo tem uma notícia meio triste, né? Mais um mosquito perigoso no nosso meio. Como é que é o nome do negócio, Marcelo? Esse mosquito? É. Mosquito tem aqueles nomes de mosquito complicados, né? Mas o que ele causa é a chamada febre do Oropux. Febre do quê? É, se escreve Oropux. Oropux. Já vou dizer até, fazendo uma parte geográfica aqui na entrevista, né? O rio Oropux é um rio de Trinandá-Tobago. Trinandá-Tobago, uma ilha localizada no norte da América do Sul. E nós não temos fronteiras terrestres com o Trinandá-Tobago, né? Mas é porque ela foi descoberta lá, né? Essa transmissão, esse vírus, na verdade, foi descoberto. A gente tem relatos de casos, me parece, que desde a década de 60, quer dizer, não é um vírus novo, né? Mas ele foi descoberto nessa região. E como a gente sabe muito bem, depois da Covid, a gente perguntava, será que isso aqui vai chegar no Brasil, né? A Covid, da China para o Brasil, você vê quanto tempo chega. E esse vírus chegou também, né? Então, não é uma doença nova. Só que, Isabel, desde o ano passado, tem aparecido alguns casos no Brasil. Talvez porque, realmente, a gente tenha conseguido diagnosticar. Existem as técnicas de PCR, esses exames que a gente até faz para diagnosticar outros vírus, da dengue, do Covid, e a gente consegue identificar esse vírus nas pessoas com sintomas, né? Mas, apesar que não é um teste difuso, né? Fácil, é um teste ainda caro para os padrões que a gente precisa. Mas o fato é que parece que em 2024 já foram mais de 7 mil casos registrados no Brasil. Quer dizer, é uma coisa para a gente se preocupar. É. Então, a gente está falando em 7 mil casos, estamos na metade do ano, e a maioria desses casos vem da região norte, principalmente da região norte, mas já tem, pelo que eu li, Isabel, mais cerca de 20 estados brasileiros que já com registro desse vírus. Ou seja, a coisa se espalhou, né? Então, evidentemente, ainda tem mais concentração no norte e nordeste do país, até pelo clima mais tropical, mesmo por isso, a mosquitos, mas que já se espalhou para outros locais. E é o mesmo mosquito? É o Aedes egípcio? Não, não é o mesmo mosquito originalmente, né? Apesar que ele pode ser transmitido também pelo Aedes, mas é outro mosquito. É um mosquito que, popularmente conhecido por Maruim, é um mosquito que tem muito no norte, e é um mosquito Aedes, é grandinho, você consegue ver o Aedes, né? Esse é aquele mosquitinho chato que tem menos de meio centímetro, tem 3, às vezes 4 milímetros de tamanho. Aquele mosquitinho pequenininho, né? Muita gente conhece como mosquito pólvora ou até o borrachudo, eu já ouvi essas denominações. Então, é um mosquitinho bem pequenininho, e é uma picada que incomoda, uma picada doída, e que realmente tem uma reação, digamos, alérgica um pouquinho mais exacerbada, então a picada do local da picada incomoda mesmo, e é chato. Mas mais chato ainda é que se esse mosquito estiver contaminado, ele pode transmitir esse tal do vírus do Orupux, que é em homenagem ao local onde ele foi descoberto. E aí, Isabel, os sintomas são muito parecidos com os da dengue, por exemplo, assim como o da zika e da chikungunya. É mais uma arbovirose, é um arbovírus. Então, quando a pessoa chega com os sintomas, ela pode relatar a febre, como a gente relata na dengue, né? Então, uma febre que pode durar, e o ciclo dele é mais ou menos também de 5 a 7 dias, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular, náuseas, vômitos, tem sintomas gato entre os dois, bem parecido com dengue. Então, pode ter tido muito caso desse... Ai, como é que se chama mesmo? Orupuxi. Orupuxi. Espero que a gente não decore esse nome, tá? A gente não... Pode ter tido casos anteriores que não foram diagnosticados, foram confundidos com dengue. Possivelmente, possivelmente, nessa febre do Orupuxi, principalmente nos estados onde ele é mais prevalente. Mas tem uma boa vantagem em relação à dengue, né? Ele não tem a severidade que a dengue moágica pode causar. Então, não é o mosquito que causa aqueles fenômenos, apesar de ele poder dar vermelhidão no corpo, mas ele não tem aquela fase grave da dengue. Ou seja, você não vai morrer especificamente dessa ação direta do mosquito nos vasos sanguíneos. Não é algo como a dengue, que a gente precisa realmente tomar aquele cuidado todo de hidratação, né? Às vezes, tomar soro no hospital. Não tem sido assim. Porém, ele é muito sintomático. Então, o que a gente tem visto, realmente, ele incomoda muito as pessoas. E ele tem uma característica que, às vezes, ele melhora em cinco a sete dias e ele pode voltar a ter sintomas depois de uma ou duas semanas. Interessante, né? A mesma doença viral, ele melhorou. Você está bem uma ou duas semanas depois, você pode ter os mesmos sintomas, né? Não é que você foi picado outra vez. É pela própria evolução da doença. E, agora, o que é interessante, Isabel, é que foi noticiado que houve algumas mortes relacionadas ao vírus do Urupuxi. Em todo lugar que você procura, que você estuda, diz que ele não costuma ter casos fatais. Você não encontra casos fatais no mundo. E no Brasil, como a gente gosta de ser um pouquinho diferente, o pessoal já encontrou, parece, se não me engano, pouco, tá? Acho que foram duas mortes, não passou disso, que poderiam ter uma relação com o Urupuxi. Por quê? Porque uma complicação que é bem rara, mas pode acontecer, o vírus pode passar da circulação para o sistema nervoso central e pode causar uma meningite pelo vírus ou uma encefalite pelo vírus. Uma encefalite é uma infecção geral, né? Que você, digamos assim, do cérebro, de maneira geral, do encéfalo, que você pode ter alteração de comportamento. Ou seja, não é uma coisa legal de acontecer, né? Então, você pode ter uma meningite e encefalite pelo Urupuxi. E deixa sequelas? Bem, não, teoricamente não, tá? Porque é muito raro. Eu não encontrei nada dizendo que pode deixar sequelas agora. Por isso que a gente precisa ver exatamente é isso, né? Uma doença que mata, a gente não sabe. Só vai saber que nem a Covid, quando houver muitos casos. Então, o ponto de vista de sequelas, ele é mais bonzinho que a dengue, né? Com certeza. Mas é tão incômodo quanto segundo os relatos. Então, é mais uma coisa para a gente ficar de olho. Porque, veja, ele tem... Na verdade, ele começou, assim como o da febre amarela. Ele tem um ciclo de floresta, gente. Um ciclo silvestre. Que ele afeta só animais. Então, ele fica rodando nos animais. Então, esse vírus especificamente gosta de macaco e bicho preguiça. Tanto que parece que em Trindar e Tobago, eles isolaram primeiramente num bicho preguiça. Que tinha algum sintoma que eles acharam por bem detectar. E acabaram isolando esse vírus no bicho preguiça. Aí, claro, o homem em contato com a natureza, alguém vai lá, né? É picado por esse mosquito. E aí, traz isso para cá. E o mosquito urbano é diferente do mosquito de dentro da floresta. É um outro tipo de mosquito. E aí, esse mosquito urbano aqui pica, pega esse vírus e acaba passando para as outras pessoas. Apesar que, teoricamente, o Aedes aegypti poderia também causar. Se ele picasse uma pessoa com o Oropuxi, poderia causar. É um mosquito um pouquinho diferente, né? É um mosquito que ele gosta de, logo de manhãzinha, de atacar, né? Ele voa abaixo. E finalzinho da tarde, começo da noite. O pessoal fala, então, se tiver que usar repelente, capricha aí nesses horários. Então, mais um motivo para a gente usar repelente, evitar locais de proliferação do mosquito. Água parada. Mesma coisa. Onde o mosquito mostra. Mesma coisa. O mosquito adora fazer isso, né? E a gente espera que os casos parem por aí, senão a gente vai começar a descobrir coisas que a gente não conhecia ainda e que podem piorar muito a saúde dos afetados. Então, se para por aí é bom, porque a gente não prolifera e consegue controlar. Mas é isso aí, febre do Oropuxi, né? Mais uma. Mais uma. Dentre outras que, possivelmente, a gente vai encontrar no futuro. Oh, meu Deus. Obrigada, doutor. Imagine. Abraço. 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 when I grow too old to dream Oh, I'll have you to remember and when I grow Too doggone old To dream Your kiss Will be here In my heart